Música Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o banco de trilhas do YouTube É, o banco de trilhas do YouTube Pra quem não conhece, é uma opção meio oculta Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, me acompanhem Primeiro eu vou entrar aqui, coletivo Tela Brasil Aí eu venho aqui no estúdio de criação E aí eu tenho essas opções aqui do lado esquerdo Eu vou lá na última opção, botão criar Tem esse desenho dessa camerazinha aqui E aí ele já vai abrir aqui a biblioteca de áudio do YouTube Download gratuito de músicas e efeitos sonoros para os seus vídeos Olha que legal, isso é muito bom, né? Isso quebra um galho que você não tem noção A gente tem aqui algumas abas Você pode selecionar por gênero, né? Tem as músicas que ficam em destaque Tem os gêneros por humor Então você pode escolher aí uma música mais nervosa Mais feliz, mais escuro, mais com raiva Enfim Tem puro instrumento Que é bem legal Você pode escolher só uma guitarra Um órgão, um piano, né? Um sintetizador e tal E aí você tem as opções de duração Quanto tempo você quer de trilha? 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? E aí você pode salvar depois nos seus favoritos No caso aqui eu não tenho nenhum Porque eu não escolhi, é óbvio Eu vou escolher essa primeira aqui E vamos ver se essa trilha é boa Aí eu vou fazer o download dessa música Ele já vai aparecer aqui Download, sim Porque eu estou conectado com o YouTube, certo? Vou escolher o local aqui E aí depois de escolher a música Você pode baixar a música Escolher o local de destino E tá feito Só colocar a música no seu filme E mão na massa E aí